Agora hoje, apenas imagine que sua presença está aqui hoje. Hoje, o Senhor Jesus está em um outro mundo ou em outra dimensão, bem aqui hoje em forma de Espírito. Seu Espírito está se mesclando com nosso Espírito. Nossos olhos não podem vê-lo, porque eles ainda são físicos, a não ser que aconteça algo que nós possamos ter visão. Porém, Ele está aqui, exatamente tão visível, exatamente tão real o quanto Ele era. No dia em que falou com Maria, no sepulcro, ou Ele se encontrou com Cleopas, em seu caminho a Emaús. Sua presença está aqui. Pode-se senti-la com aquela carga interior. A cor que está do lado de dentro do corpo humano, chamada Novo Nascimento. A alma foi magnetizada a Ele. E de vez em quando, quando vocês deixam suas mentes estarem concentradas nele, crendo nele. Depois de um pouco, algo, uma realidade, você pode sentir algo, ou encobrir seu ser. Essa é a vindicação da sua ressurreição. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL